Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou em transformar a nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo, deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer É bem assim, ó Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredom, um filme, vou no frio de agosto E aí, você topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredom, um filme, vou no frio de agosto E aí, você topa? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo, deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escute aqui, ó Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredom, um filme, vou no frio de agosto E aí, você topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredom, um filme, vou no frio de agosto E aí, você topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredom, um filme, vou no frio de agosto Imagina só que delícia Eu e você em casa, assim, ó Você topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredom, um filme, vou no frio de agosto E aí, você topa? Terra, no programa agora O programa da sua comunidade Bacana, hein, Marcia Lasmar? Olha... Eu faria, assim, nada contra a figura do compositor Viu, Joey? Nada contra a figura do compositor Mas eu faria uma adaptação a essa letra Por exemplo, eu tiraria o frio de agosto Pelo calor de agosto O calor de agosto Agosto é um dos meses mais quentes aqui de Manaus Então, eu faria essa breve adaptação Tira o edredom e põe a rede Tira o edredom e coloca a rede da conversa, né? Eu vou começar a fazer isso no show Cara, fala pra gente como é que tá a agenda de shows aí Essa semana... Sempre com o modelo aqui, aliás Agora com a presença, tá crescendo, rapaz O negócio tá dando certo O negócio tá ficando bom, né? Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar sempre vindo aqui mostrar nosso trabalho E a gente tá com um trabalho legal, graças a Deus Semana passada nós fizemos o pré-show do Luan Santana aqui em Manaus Teve uma repercussão muito legal, muito boa E essa semana a gente fez um acústico ontem especial pro pessoal do nosso fã-clube Porque a gente tá até com o fã-clube agora, rapaz Olha que chique É mesmo, né? É um fã-clube agora Quero até mandar um beijo pra todas as meninas do fã-clube Sabe que eu tenho um fã-clube também no Instagram, mas não tenho uma publicação, memória Amaral, né? A gente fez um fã-clube lá Mas eu te falei pra ti não entrar naquele negócio da Tatiana Sobreira de fazer fã-clube pra ti mesma Não dá muito certo Fica calado, Amaral Apresenta pra gente aí Aqui é o meu lado direito no carrom Esse cara aqui é um faz-tudo, viu? Ele toca carrom, ele é hold, ele é técnico, ele faz tudo Geraldo aqui no meu lado direito Aqui é o meu lado esquerdo, meu parceiro, meu irmão, o contrabaixista, Guilherme Júnior Tudo bom, Guilherme? E eu, Joe Guerra Sexta-feira toca onde mais além do agora? Hoje estaremos no Clube Sertanejo Clube Sertanejo, a partir de que horas? A partir das 21 horas já tá começando, a gente vai tá por lá Fazendo um somzão A Ingrid vai por lá, tenho certeza que a Ingrid vai por lá Amanhã a gente descansa Vamos fazer o seguinte então, Joe Vamos tocar aí um sertanejo bem batido Que é pra eu voltar a falar ao vivo com o Fred Rocha Que tá, lógico, numa montaria que cabe uma música bacana O que você acha? Bora então Então é contigo Só se for agora Manda Essa aqui é a mais sagosta que eu sei, viu? Eu pedi da outra vez Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Sei que falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão adiantando Sei que seu coração gritou por mim Na última mora sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É que eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso Simbora assim, ó É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei bebado fora de hora E nem senta vazia Aí, 11 horas 44 minutos Ao som de Joe Guerra Pode continuar, Joe Que eu vou chamar ao vivo aqui o Fred Rocha Que tá na montaria dele Pra trazer pra gente informações direto da van Fred, é com você, meu amigo Gostou do som? Pois é, Amaral Direto da música aí no programa agora Aqui para a zona oeste da capital Para nós falarmos sobre vaquejada A quarta grande vaquejada Vaqueiros de toda a parte do Brasil Que vão participar Vou começar aqui com o Formuzão Que é o responsável aqui pela organização da vaquejada São vaqueiros do Nordeste De várias partes do país, não é isso? Com certeza E a gente também quer aproveitar 11 horas Dá pra agradecer Volta aí, volta aí Por esse apoio que tá dando a gente Ao programa Muito obrigado pela presença de vocês Convido a participar com a gente À noite também São três dias de festas E agradecer muito Os vaqueiros Realmente é de todo o Brasil Mais concentrado do Nordeste pra cá, né? Que é a vaquejada Onde ela tem raiz E de lá Nós também temos raiz Aqui em Manaus também Fazendo É a quarta festa Que nós estamos fazendo E com certeza Com sucesso total Você tá vendo essa estrutura Um investimento muito alto Mas com certeza Com retorno E a gratificação Do povo que vem a Manaus Pra estivésse a vaquejada Agora, seu formosão Só pra gente explicar Pra quem tá em casa Pra entender essa diferença O que é vaquejado O que é rodeio Explica pra gente Qual é a diferença Da vaquejada pro rodeio A vaquejada Ela tem uma pista grande Como você tá vendo Ela tem 140 metros Com 90 metros de comprimento Por 10 De uma faixa Que é dividida Ao meio, né? Onde o boi cai Onde vem Que sai dois vaqueiros Da saída daquele jiqui Lá onde você tá vendo O brete que a gente chama Lá eles saem os dois Parelhados Na sequência eles vêm Aí tem uma faixa aqui Onde você tá vendo Essa linha vermelha É Aí você vai Já faz a Onde ele é obrigado A derrubar o boi Esse boi que cai Conta ponto Entendeu? O boi cai numa areia dessa Que parece uma cama Amortecendo a queda dele Não tem problema nenhum Pro animal Problema nenhum Pros vaqueiros Não tem nada A linha é essa aqui A faixa é essa aí Tá vendo? Ela tem 10 metros De largura O boi tem que vir O vaqueiro tem que jogar Dentro da faixa Aqui dentro desse espaço Entendi Então são dois cavalos Um de cada lado E o boi vai correndo no meio Estão ali Como eles estão ali Entendeu? Estão fazendo a posição Que eles estão ali Um vaqueiro e um estereiro Tá? Entendi O objetivo é lá sair o boi Com certeza Quando o boi sai lá O estereiro tem a obrigação De pegar a cauda do boi Entregar pro vaqueiro Ele vem com uma luva Que eles usam na mão Vem aqui pra derrubar O boi aqui Pra não ferir a mão Aí derruba o boi Dentro dessa faixa Se o boi cair antes da faixa Ou se cair dentro da faixa E passar um pouco dessa faixa O boi é considerado zero Ok, agora esse evento É tão importante, Amaral Augusto Que é transmitido Para todo o Brasil Isso mesmo Que você está ouvindo Por isso eu vou conversar aqui Agrippino Que é responsável Pela transmissão Que ela é vinha internet Não é isso, Agrippino? Isso Para todo o Brasil Perfeito Qual é o site Que a pessoa pode acompanhar Que aí você acompanha lá Em tempo real Tudo que acontece por aqui? É www.tvvaquejada.com.br Você acessou Já está ao vivo Ok, aí pode acompanhar tudinho, né? Agora é o seguinte Ó a entrada franca Você pode chegar A partir de que hora Esse formuzão começa por aqui? A partir das 18 horas Nós já temos 16 rodízios Vamos para começar a festa Prontualmente às 18 horas No caso, né? Às 18 horas, tá? Eu agradeço mais uma vez A presença E quero mais uma vez Retificar a oportunidade Que vocês venham aqui Até a gente A partir de que horas? É o horário que você quiser vir Depois das 18 horas Vamos até 3, 4 horas da manhã Se Deus quiser Ok, olha só Daqui a pouco a gente vai voltar A falar daqui da Havan Que é a Associação dos Vaqueiros Do Amazonas Porque também nós vamos falar Sobre ecoterapia Que é aí O modo que é utilizado Para ajudar as pessoas Que têm necessidades especiais E também é utilizado o cavalo No caso, a pessoa monta o cavalo E que ajuda aí Numa série de situações Nós vamos falar sobre isso Daqui a pouquinho Amaral Volto com você aí Para os estúdios do programa agora Fred Rocha Interessante a gente fazer esse link Hoje ao vivo Direto da Havan Ali no Tarumã A Associação dos Vaqueiros do Amazonas Olha só As imagens a gente está mostrando aí Essa montaria São cavalos de raça Cavalos muito bem treinados Bons de rédea São cavalos de vaquejada E é interessante Porque em todo o Brasil Existe uma batalha muito grande Dos vaqueiros Para transformar isso aqui Em esporte É um esporte O esporte de vaquejada É considerado pelos vaqueiros Já um esporte Realmente difundido Por todo o Brasil Mas ainda não é reconhecido oficialmente E há uma necessidade importante De reconhecer a vaquejada Como um esporte Daqui a pouco Além de falar da ecoterapia Que é a terapia Por meio do equino Do cavalo O Fred também pode falar pra gente Sobre essas raças Que são utilizadas Nas vaquejadas Cavalos muito velozes Muito bem adestrados E também mostrar Como é que funciona A vaquejada na prática Seu formosão mostrou pra gente ali Eles vêm correndo Tem um esteiro E tem um vaqueiro Ali tinha que sair um boi E é nesse boi aí Que está o foco Das atenções Daqui a pouco A gente mostra Mais uma vez Com imagens ao vivo Lá do Tarumã Zona Oeste da capital E que cavalo bonito Hein rapaz Por enquanto Tem Marcia Lasmar 11h49 Trazendo dica pra você Amaral Olha só A gente trouxe uma novidade Que vai deixar seu dia Muito mais saboroso E a sua semana também Porque agora Todo dia A gente vai ter Esse momento gostoso Aqui no programa agora Quer dizer Novidade mesmo Não é Já tem muito tempo Que a gente lá em casa Sabe que essa marca É uma delícia A gente está falando De trigolino Aposto que você já conhece E se não conhece Aproveita aí Que é início de mês E na hora que você For lá fazer supermercado Não deixe de incluir Na sua lista de compras Além de gostoso Tem uma variedade incrível Olha só Tem creme cracker Para o café da manhã Tem os recheados Para as crianças Lancharem na hora do recreio Tem os amanteigados Hum Só de falar E deu água na boca E são perfeitos Para acabar com aquela fome No fim da tarde E tem os wafers Que por si só Já são incríveis E dão aquele toque especial Na hora de fazer Aquela sobremesa Deliciosa de fim de semana A variedade de sabores E produtos Da marca Trigolino Olha Não tem igual São crocantes Saborosos Tem gosto de felicidade Sabe por quê? Porque trigolino É feito com amor E com todo o carinho Para que você possa degustar Com prazer Os melhores supermercados De nome da cidade Tem trigolino Pode procurar Trigolino é tudo de bom É de dar água na boca Minha gente Trigolino Nada vai estragar seu dia 11 horas 50 minutos A comunidade em destaque Na tela do programa Agora vamos mostrar A situação de moradores Que reclamam Há muito tempo Da buraqueira Fica na rua 8 Entre o Alfredo O Nascimento E a Fazendinha O local Em que buraco Não é novidade Pelas imagens A gente já observa A dificuldade Que é morar Nessa área da cidade Que parece não ter jeito Não tem solução Para tantos problemas Mas vamos mostrar A denúncia dos moradores E já já a gente comenta E traz resposta Mas eu quero uma resposta efetiva 11h51 A comunidade no agora A rua que liga Os dois bairros Estão nestas condições Quem passa pelo local De carro Precisa ter cuidado Suspensão todo Mês e mês Tem que estar trocando Os moradores Dizem que a prefeitura Até fez um trabalho Na área Mas logo depois Os buracos Surgiram de novo Tem uma máquina Aí ajeito A terra Bota um barro Aí vão embora E pronto Quando é noite O dia está do mesmo jeito Por conta da situação A água que desce A rua Fica empoçada Nos buracos Cid mora nesta casa E se sente prejudicado Por isso ele colocou Esta madeira Para proteger a calçada Eu coloquei Por causa Que os carros Ficam passando aqui Em cima da minha calçada Eu ajeito o rego Aqui Os ônibus grandes Que passam de linha Eles passam em cima Aqui praticamente Relatos de acidentes Causados por causa Da buraqueira É algo comum por aqui Outro carro Aí bateu uma moto O cara caiu aí dentro Sempre acontece isso aí Porque vem na velocidade Daí Aí quando chega aqui Ele freia de uma vez Aí bate no outro Dona Genésia Por pouco Não foi atropelada Na falta de uma calçada O jeito foi andar No meio da rua Eu ia passando aqui Aí com meu neto Que eu ia da escola Aí o carregueiro Me atropelou Atrás de me desviar E ele atrai Se desviar do buraco Também né Que aqui não tem Um meio fio Para ninguém pisar Para passar E nem nada Aqui o negócio Fica complicado Segundo os moradores A situação já está Desse jeito Há mais de um ano Eu acho É pouco tempo né Assim as vezes a gente Ouve uma situação Como essa E acha que isso é comum Conviver no meio Dessa buraqueira Há mais de um ano Mas passar um ano No meio dessa situação E não aparecer ninguém né Aparecer um órgão público Alguém Alguém da Seminf Sei lá Uma alma boa né Que trabalha no serviço público Para dizer Olha nós vamos fazer Alguma coisa aqui O repórter foi tão bonzinho Márcio Lajon Porque ele disse Ele chamou isso aqui De buraco né Ele disse Os buracos estão Para todo lado Por causa dos buracos Os carros quebram Mas é muito bom O nosso repórter Como unidade Porque isso aqui Para mim já passou Se tivesse uma hierarquia Ou uma categoria Ou eu diria Um nível Para caracterizar Os buracos de Manaus Eu acho que esse aqui Seria um nível Bem elevado Eu acho que o nível 5 É interessante Para essas crateras Eu acho que nível 5 Já é nível de cratera Acho que está bom Da gente criar essa escala Aqui no programa agora né Vamos Vamos Classificar os buracos Pela sua complexidade Eu acho que esses aqui São buracos de nível 5 Logo Foram promovidos A categoria de cratera Márcia Lasmar Amaral sabe que a gente A gente vê Essas Essa infraestrutura precária Né E a gente vê ali Eu vou pedir para o Cristo Separar as imagens Onde aparece ali Perto do buraco Como que o morador Ele na maioria das vezes E quase todas elas Né Para ser mais exata Não desiste fácil E na maioria das vezes Tenta Ele mesmo Pode parar essa imagem aí Por favor Eu vou já comentar essa imagem aí Que na maioria das vezes Tenta ele mesmo Resolver o problema O que a gente sempre comenta aqui Que não cabe ao morador O morador paga uma série De impostos Justamente para isso Para não ter que ele mesmo Resolver o problema Então a gente vê aqui Cascalho Tem pedacinho de tijolo Isso aqui foi Antes do buraco Chegar à categoria E ao nível 5 Como o Amaral disse O morador Tentou corrigir o problema Sozinho Mas não conseguiu Porque não é um cascalho Que vai dar jeito Nesse buraco A Semif Respondeu para a gente Amaral aqui E disse que já está atuando Já está trabalhando ali Em ruas do Alfredo Nascimento Incluindo o Alfredo Nascimento 2 Que está com 60% Das obras concluídas E assim que eles terminarem Os trabalhos aí no Alfredo Nascimento 2 Eles vão passar para o Alfredo Nascimento 1 Que é onde está a rua 8 Mas que ela já foi mapeada E já está dentro do cronograma de obras Para ser atendida Tão logo termine as obras Do Alfredo Nascimento 1 Não tem dia Você percebeu aí Que não tem data Não tem prazo Para que eles entrem aí Com essas obras Amaral Eu fiquei pensando Marcelo Asmar Eu sou um daqueles fãs Aficionados Por navegação Por mapas Por essas coisinhas aí E eu fiquei pensando Agora como é que será Que eles identificam Dentro de um mapa Da Semif Essa buraqueira aqui Solta a imagem aí Cristiano Deixa rolar a imagem Da buraqueira Como será que eles Identificam uma buraqueira dessa Porque eles sempre respondem Da mesma maneira Não tem o mapeamento Está tudo mais do que mapeado Mas meu amigo Pegue esse mapa Pegue esse mapa E refaça Você entendeu Pegue esse mapa E refaça Porque a questão aqui Não é o mapa A questão aqui é asfalto É serviço de qualidade Mas será possível Que eu vou ter que chamar O presidente Para dar-lhe uma porretada E resolver de vez a situação Vem pra cá presidente Vem pra cá Vai comigo mesmo Tudo bem Seja bem-vindo Carlos Porta mais uma vez Foi bom Foi bom a estreia Foi ótimo Foi muito bacana Eita beleza Marcelão já estava assistindo a gente Todo mundo O que dá pra fazer Nesse caso aqui Desse mapeamento Olha a estratégia é a seguinte Procurar asfalto Já ouviu falar de mapeamento De buraco Pra que mapear buraco Rapaz Não precisa É só levantar o voo E fazer uma foto geral Que é buraco pra todo lado Parece que está na lua O que dá pra resolver Não na lua não tem tanto buraco Assim não Já fizeram foto lá Tem não Tem menos Fala do programa de amanhã Amanhã estaremos ao vivo De novo Mais uma vez Aqui na TVT PSBT Todo sábado A partir de meio dia 40 Amaral E teremos aí Grandes atrações Exatamente Eu fui às ruas Pra falar com as pessoas Sobre lava jato Que está muito em moda E crise São duas coisas Que as pessoas estão falando muito E o povo lá respondeu Eu mostrei inclusive Eu tenho os aviões E eu tenho lava jato Porque eu lavo os meus jatos Mas as pessoas não entendem Às vezes O que está acontecendo Que é uma operação Da Polícia Federal O que foi Ivan? Mais pra cá Pra eu sair da minha televisão Lá E aí Pegamos o flag De um cara roubando o banco lá O cara roubou o banco lá no centro Nada mais Vamos ter o de olho na balada Que vai ser a nossa dica No final de semana Sensacional, hein? Ele também faz o quadro De olho no trânsito De olho no tempo De olho no tempo Exatamente Ele sempre faz de olho Vamos ver Faz de olho no tempo Temos a transformação presidencial Nós pegamos as blogueiras A Bruna e a Babi E esse é o bonitão O Nivaldo Que ele faz o quadro Conselheiro Amoroso Está dando dicas Inclusive Vou levá-lo semana que vem Junto com o Marcelo Asmar Lá com o Fábio Júnior Ele vai dar dicas De amor para o Fábio Júnior E o Fábio Júnior Já casou sete vezes Será que dessa vez vai dar certo? É, o Fábio Júnior já casou sete vezes Então Ele precisa de alguém Para aconselhar ele Então amanhã o programa Está imperdível Muita participação ao vivo E teremos um sorteio Vou levar alguém amanhã Para comer uma banda de tambaqui assado Teve panelaço, presidente, ontem? Ontem panelaço Quebrei três panelas Eita aqui Eu estava comentando Que quem ganha É vendedor de alumínio Hoje Quem ganha é vendedor de alumínio Comprando panela Exatamente O pessoal está se organizando Para o dia 16 Fazer uma manifestação, né? O bicho vai pegar Muito bacana Reforça para a gente Os horários aí Para quem está em casa Que é fã do presidente Para não perder Neste sábado Na tela da TV em Tempo Exatamente Todos os sábados, rapaz Você aí que está me olhando Presta atenção É todo sábado A partir de meio dia e quarenta Ao vivo, rapaz Aqui na TV em Tempo Com participação Vamos ter almoço com o presidente Vamos fazer o quadro Saindo da rotina Nós vamos mudar a sua vida Nem que seja por algumas horas Alguns minutos É Uma mudança, né? Já ajuda Obrigado, presidente Valeu, obrigado, Amaral Tudo de bom Você que está em casa Se liga na Marcia Lasmar Que está prontinha aí Para trazer a dica para você 11h59 Há um bom tempo que eu falo Que calcitran É a sua melhor opção Para combater a osteoporose Veja o depoimento De quem já se beneficiou Com calcitran Eu tinha muitas dores Na região lombar Isso dificultava muito Para eu andar Fui no reumatologista E acusou que eu estava Com osteoporose Comecei a tomar calcitran Hoje eu não tenho dor nenhuma Fiquei livre para andar Dançar Calcitran foi a melhor escolha Que eu fiz Viu só? Calcitran repõe As suas necessidades diárias De cálcio e vitamina D Com apenas um comprimido ao dia Você que sofre com dores na coluna Dores nas juntas Comece hoje mesmo A tomar calcitran Mas preste atenção Não tome qualquer cálcio Ao chegar à farmácia Exija calcitran Calcitran está a vender Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica E Farmabem Amaral é contigo Muito obrigado Marcinha Meio dia em ponto Um boa tarde especial Para você que acompanha o programa Agora o programa da sua comunidade Com jogo, guerra e banda Solta o som Olhe em meus olhos Diga o que quiser falar Eu só vim aqui Pra te escutar Cada momento que passo Do seu lado é ideal Chego até pensar Se isso é real Quando estou com você Eu não consigo pensar em mim Eu só vejo quem Me faz feliz Porque você Me faz entender Me faz respirar Me faz conhecer Quem realmente sou Você Me faz tão bem Eu conto cada segundo Pra poder Te ver outra vez Dia após dia Eu preciso mais de você Vejo que valeu A pena tudo O que eu sonhei De te ter em meus braços E acontecer o que eu sempre quis Você mudou minha vida E hoje sou feliz Porque você Porque você Me faz entender Me faz respirar Me faz conhecer Quem realmente sou Você Me faz tão bem Eu conto cada segundo Eu conto cada segundo Pra poder Te ver Porque você Me faz entender Me faz entender Me faz respirar Me faz conhecer Quem realmente sou Quem realmente sou Você Me faz tão bem Eu conto cada segundo Pra poder Te ver outra vez Eu conto cada segundo 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 Eu conto cada segundo